Olá a todos, meu nome é Vitor Moura da Lantau e hoje trazemos para vocês o panorama atual dos investimentos chineses no Brasil. Saiu em muitos noticiários que o Brasil se tornou o maior destino de investimentos na China no exterior e aqui a gente vai trazer um pouquinho de como isso aconteceu, né? A Lantau, nós aqui fazemos essa ponte entre o seu negócio e a China, buscando fornecedores, estudos de mercado e outras soluções voltadas para a sua familiarização com a realidade lá na China. Então vem com a gente para a gente entender como é que está o panorama dos investimentos chineses no Brasil. Em 2021, com a gradual recuperação da atividade econômica após os impactos da pandemia, as empresas chinesas investiram cerca de 5,9 bilhões de dólares no Brasil, valor 208% superior de 2020 e o maior desde 2017. E esses valores foram destinados para 28 empreendimentos que foram distribuídos em vários setores, tá? Então, por exemplo, existem dois critérios, o número de projetos e o valor dos projetos. Pelo critério do número de projetos, o setor de eletricidade liderou. Em 2021, com 13 empreendimentos, o que equivale a quase metade do total, 46%. O segmento de tecnologia de informação, TI, se destacou com 10 projetos e foi o setor que atraiu o segundo maior número de empreendimentos da China no Brasil, com 36% do total. Já no setor de eletricidade, por exemplo, a Shanghai Shemar Power Holdings, ela arrematou, no leilão da ANEL, um lote de transmissão de energia no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O empreendimento vai ter 100 quilômetros de linhas de transmissão e vai gerar de 1 a 2 mil megavolt amperes, inclusive como MVA, de capacidade. Vai atender ali as regiões de Niterói, Magé e São Gonçalo. Dá para dar um exemplo como é que são esses empreendimentos. Já a State Grid, que é uma das maiores lá da China, fez aportes em 2021, somando 18,7 milhões de reais e tem projetos em Minas, São Paulo, Ceará e Goiás. Então, bem diversificado, tá? A CPFL, que é subsidiária da State Grid, venceu um leilão de privatização da companhia estadual de transmissão de energia elétrica do Rio Grande do Sul, que ocorreu em julho de 2021. Já a China Free Gorgeous, que é a empresa responsável por Três Gargantas, a maior hidrelétrica do mundo, deu continuidade aos seus investimentos no país e aportou 321 milhões de reais em 4 projetos de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. As iniciativas da empresa foram lideradas pelas subsidiárias Rio Paranapanema, Rio Verde, Rio Canoas e Rio Paraná e incluiu novos processos de modernização das usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá. No setor elétrico, a gente vê uma dinâmica muito forte, bem espalhada pelo país e sempre houve essa troca, principalmente a Free Gorgeous, que retoca a maior hidrelétrica do mundo, já tinha vindo ao Brasil antes e segue fazendo investimentos. Vamos falar de TI. Em TI, o grupo chinês Ant Financial, que é a fintech do grupo Alibaba, comprou 5% da DOTS, gestora de programas de fidelidade. Já a Tencent, que é a dona do WeChat, o WhatsApp chinês, maior conglomerado chinês de tecnologia, participou em janeiro de 2021 de uma rodada de investimentos no Nubank, bem como de uma extensão em junho que teve a presença de outras gigantes do setor, como a GIC, a Whale Rock, Invesco, Sands Capital e outras. A Tencent já havia investido 90 milhões de dólares no Nubank em 2018 e foi a primeira aposta da gigante chinesa no Brasil. E em agosto, junto com a Green Oaks Capital, a Tencent liderou, com outros parceiros, um aporte de 120 milhões de dólares na imobiliária digital quinto andado. Então, no mesmo mês, participou de uma rodada de investimentos da fintech Cora, liderada pela Green Oaks. E em outubro, a Tencent fez um novo investimento minoritário na OMI, empresa nacional que fornece o sistema de gestão empresarial a pequenas e médias empresas. Então, a gigante de arte que a Tencent é uma gigante, encerrou o ano ainda com um aporte na startup de transporte roloviário Fred.com. Ainda no setor de tecnologia da informação, a chinesa MSA Capital fez três novos aportes no Brasil, incluindo uma participação da extensão de uma rodada da captação de investimentos do Nubank, na qual a Tencent estava envolvida. Então, a empresa de Private Equity e Venture Capital também esteve presente em uma rodada no valor de 20 milhões de reais promovida pela Cayena, que conecta negócios de alimentação a fornecedores. Já em outubro, na área de Foodtech, a MSA Capital participou de uma rodada de investimentos realizadas pela Favo, que totalizou 140 milhões de reais. O aporte na startup, que atua na entrega de itens de supermercado por meio de revendedores parceiros, foi liderada pela Tiger Global. Na área de petróleo, a Petrobras assinou, em julho de 2021, com a Pressal Petróleo SA, PBSA e as chinesas, China National Oil and Gas Exploration Development Company, que é a CNODC, e a China National Offshore Oil Corporation, CNOOC, o acordo de coparticipação de Búzios no Pressal da Bacia de Santos. Já no setor automobilístico, a Great Wall Motors comprou a fábrica de automóveis da Mercedes, em Iracemápolis, no interior aqui de São Paulo. O negócio incluiu o terreno de 1,2 milhão de metros quadrados e todos os prédios, equipamentos e estruturas de produção que estavam lá já. A empresa que pretende fabricar carros elétricos e híbridos tem já um plano de investir 4 bilhões de reais no Brasil até 2025, com o projeto de pesquisa e desenvolvimento e o aprimoramento da planta produtiva que já estava aqui. A fábrica que está aqui no interior de São Paulo será responsável por suprir os demais mercados do Mercosul, além de outros países aqui no continente americano, principalmente na América Latina. Já no segmento de fabricação de materiais elétricos, a Yantze Optical Fiber & Cable, YOFC, adquiriu 100% das ações da Belden Polyron, subsidiária da empresa americana Belden Inc., no Brasil, que atua na fabricação de cabos especiais usados em indústrias petroquímicas e química, instalações de petróleo offshore e outros sistemas de automação industrial e predial. Após a transação, a Polyron tornou-se uma subsidiária integral da YOFC. E essa troca de experiência proporciona um intercâmbio de tecnologia e uma certa transferência de tecnologia para o Brasil. Então isso é muito positivo. Um exemplo disso, na verdade, é o que a gente mencionou antes, na época que a Interlética de Três Gargantas, a Three Gorgeous, na China, estava sendo construída, vários oficiais chineses vieram aqui ao Brasil aprender com os técnicos brasileiros responsáveis por Itaipu, lá no Paraná. Hoje, as soluções utilizadas no sistema elétrico chinês foram importadas para cá, para aplicação em novas linhas de transmissão e na modernização das antigas hidrelétricas aqui do Brasil. Então esse intercâmbio de tecnologia, que é um dos motivos por que a China conseguiu ascender, é muito positivo para o Brasil também. E o Brasil tem despertado a atenção de investimentos estrangeiros no geral, não só da China. Dados publicados pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, em 2022, apontam que os investimentos estrangeiros no Brasil passaram de US$ 28 bilhões em 2020 para US$ 50 bilhões no ano seguinte, 2021, registrando um crescimento de 79%, com participação relevante de aportes nas áreas de agricultura, automotivos, eletrônicos, TI e finanças. Na mesma linha, esse estudo de 2022, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica, a famosa OCDE, mostrou que os aportes do mundo no Brasil subiram 89% e atingiram US$ 50 bilhões. Segundo a entidade, esse resultado colocou o país na quarta posição entre os maiores receptores de investimentos externos, apenas atrás de Estados Unidos, China e do Canadá. Então o Brasil está no centro das atenções, não apenas da China. Isso fica muito claro, baseado nos números que a gente está vendo. Aí no contexto de China, que é um contexto de desaceleração dos investimentos no exterior, o Brasil foi importante para o gigante asiático em 2021. Então a base de dados China Global Investment Tracker, que é a CDIT2, que é administrada pelo American Enterprise Institute Heritage Foundation, revelou que o país foi o principal destino do capital chinês, com 13,6% do total. No momento em que a China investe menos no exterior, o Brasil segue recebendo mais. E o reordenamento dos investimentos chineses no exterior ocorreram devido às incertezas globais. Pandemia, guerras e as suas consequências sociais e econômicas que todo mundo já tem muita clareza. Além das restrições e a entrada de capital chinês nos Estados Unidos, Europa e Austrália para a questão geopolítica. Então todo esse movimento reflete ainda uma mudança nas prioridades de Pequim, que facilitou a entrada de investimentos estrangeiros no país, ao mesmo tempo que tornou mais rigorosa a aprovação de investimentos chineses no exterior. Então agora a gente tem que aguardar os próximos passos para ver quais são as tendências desse movimento. Mas está claro os países em que a China está priorizando na hora de investir no exterior, na sua política externa. No momento de um mundo ainda muito incerto no pós-pandemia, com vários fatores, com relações ainda atritadas e desgastadas com grande parte dos países desenvolvidos ocidentais, o Brasil claramente está nos holofotes, está nos olhos, está no centro das atenções lá na China. E na nossa opinião aqui isso não deve mudar. A gente agradece para vocês ficarem até aqui com a gente. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe da Alantau, estamos completamente à disposição. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.